Oi, gente, seis horas em ponto, começando mais um bate-papo de cinema Pontos MIS online, e a gente está, neste sábado, encerrando nossa amostra Volta ao Mundo Pontos MIS com Belas Alacarte, então a gente quer agradecer, primeiramente, a essa transmissão que passa pelo MIS, o MIS que é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, e a gente agradece todos os patrocinadores e apoiadores do MIS de 2021, agradeço também a equipe de comunicação, a equipe do audiovisual, e a equipe, claro, do Pontos MIS, a qual faço parte, sou uma das produtoras, para quem não conhece, o Pontos MIS é um programa aqui dentro do Museu da Imagem e do Som, que faz parcerias com 150 cidades do interior, grande São Paulo e litoral, e com a pandemia a gente começou as ações online, as ações aqui virtuais, então a gente tem oficinas virtuais, e, claro, o nosso bate-papo de cinema, que tem nos proporcionado grandes momentos aqui aos sábados, e quero agradecer, claro, a parceria do Belas Alacarte, essa plataforma de streaming maravilhosa, que proporcionou aí a gente percorrer vários diretores, a gente passou aí pelo Reino Unido, com Paris, Texas, Caramelo no Líbano, Carteiro e Poeta na Itália, o Hotel As Margens do Rio na Coreia do Sul, e hoje a gente finaliza aí com Casamente Muriel na Austrália, então a gente vai ter um bate-papo bem descontraído, bem legal, para saber um pouquinho desse filme, essas loucuras aí da Muriel, os devaneios, os bullying, tudo mais, quero agradecer, claro, a equipe aqui do Libras 360, Dauro com a gente hoje, e Amanda, então, que eles dão super essa força para a gente aqui, o que mais? Quero que vocês já conheçam, então, os nossos convidados da nossa mesa hoje, para eu já apresentá-los, e a gente começar esse bate-papo bem gostoso, muito bem, já estão todos aí, obrigada pela participação de todos nesse sábado aqui com a gente, vou começar conversando, aliás, apresentando, o nosso convidado de hoje, o Sérgio Rizzo, Sérgio que é jornalista, mestre em arte, cinema e doutor em meios e processos audiovisuais pela ECA USP, ele é crítico do jornal O Globo, e diretor associado da produtora Deus Ará Filmes, dirigiu o documentário de curta-metragem Passo 2018, e o segmento brasileiro do longa-metragem colaborativo A Living Tree Means A Living Planet, de 2019, e foi roteirista do documentário de longa-metragem Descarte, de 2021, é membro do comitê de seleção do É Tudo Verdade, o Festival Internacional de Documentários, e também dá aula de graduação e pós-graduação na FAAP, na Casa do Saber e na FIES, Fundação Instituto de Administração, também em espaços culturais, como o Espaço Itaú de Cinema e Unidades do Sesc São Paulo, também aí colabora no modelo In Company, em vários escritórios de advocacia, é autor de livros, textos e coletâneas de cinema e em catálogos de mostras e retrospectivas dedicadas a cineastas, grandes cineastas. Não é mesmo, Sérgio? Obrigada por estar aqui, pela participação. Nosso outro convidado, que está aí correndo de lives em lives, é o Márcio Salen. Obrigada, Márcio. Ele é crítico de cinema, afiliado à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Online Filme Critics Society e a Federação Internacional de Críticos de Cinema. É ministrante do Laboratório de Crítica Cinematográfica na primeira Mostra Internacional de Cinema em São Luís, Maranhão, e professor convidado do curso técnico em cinema do Instituto Estadual do Maranhão, na disciplina de Crítica Cinematográfica. Concluiu o curso de filmmaking da New York Film Academy no Rio de Janeiro, em 2013. Escreveu para o Encartaz, do portal Emirante, do jornal O Estado do Maranhão, até 2016, e atualmente escreve para o Cinema com Crítica. Obrigada, Márcio. Nossa mediação fica com a querida Juliana Monteiro, que vocês já conhecem, já está aqui, parcerona da gente. A Juliana, que é roteirista e diretora nascida aqui em São Paulo, é mestre em produção de filmes pela Faculdade de Nova York, e Teach School of the Arts, onde dirigiu e roteirizou diferentes projetos audiovisuais. Atualmente trabalha em dois filmes, o seu primeiro longa-metragem ficcional, Estrada para Livramento, que tem o apoio do fundo Spike Lee para Desenvolvimento, e da fundação São Francisco Film Society. Também trabalha na finalização do longa-metragem documental Bento. Muito bem, estamos com a nossa mesa aqui de bate-papo, quero que você de casa participe bastante, fala o que achou do filme, manda seus comentários, várias suas perguntas aqui pelo chat, eu volto lá no finalzinho da live, falando um pouquinho aí com vocês, com os nossos convidados também, e me escreve também de onde você está falando, como está chegando a conexão para você, tá bom? Então, Gil, eu fico aí com você já, no nosso comando, na nossa mesa, eu volto lá no finalzinho. Até mais. Obrigada, Lia. Obrigada, Lia. Obrigada, Márcio e Sérgio, por dividir essa mesa hoje, foi uma volta ao mundo e tanto, nesse mês de julho. Fico feliz que a gente conclua esse ciclo com um filme australiano, que é o Casamento de Muriel. E eu queria começar já com uma pergunta sobre o gênero do filme, né? Porque ele foi, é um filme de 94, do Hogan, que é um diretor roteirista também, australiano, e que é classificado como uma comédia romântica naquela época. E que eu sinto que hoje em dia ele poderia ser enquadrado com outros gêneros, outras possibilidades. Por exemplo, como uma dramédia, enfim. Eu queria começar com essa pergunta. O que vocês acham, assim, com essa classificação desse filme como uma comédia romântica? Acho que a gente pode começar com o Sérgio, depois ir para o Márcio. Tá bem. Boa noite, pessoal. Acho que é bom sempre lembrar, quando o assunto é esse, que quem faz essas classificações aí são as distribuidoras dos filmes, preocupadas com a campanha de lançamento dos filmes. E naquela época também, quem tinha uma grande responsabilidade por classificar os filmes dessa maneira eram as videolocadoras, que infelizmente desapareceram. Videolocadoras que aparecem no próprio filme Casamento de Muriel. Isso não quer dizer que as pessoas que fizeram os filmes, que elas pensassem que o filme é uma comédia romântica, ou que o filme é uma comédia dramática, porque o filme, sei lá o quê, eles estavam lidando com ingredientes variados. Mas o que me parece é que, se esse filme fosse lançado hoje, ele teria um empacotamento de mercado mais próximo da comédia dramática, mas eu acho que ele ia ser vendido como um filme de empoderamento feminino. Acho que essa que é a questão. A campanha de marketing do filme provavelmente destacaria os aspectos de que essa é uma trama libertária sobre mulheres, mulheres submetidas a padrões sociais muito rígidos, e as duas mulheres, protagonistas do filme, não só a Muriel, como a amiga dela, a Ronda. As duas percorrem uma jornada que me parece libertária, muito atual, inclusive. Mas é isso. O público leigo acha às vezes que o que o marketing faz com o filme é o filme. O que o marketing faz com o filme é do marketing. São as distribuidoras dos filmes, os títulos, por exemplo. O Casamento de Muriel foi traduzido literalmente no Brasil, não tem tanto problema, mas quando a gente encontra um título que às vezes é muito diferente do original, aquilo é obra do distribuidor nacional. Não foi o autor do filme, os autores do filme que quiseram que ele fosse visto com aquele título. Acho importante começar com essa questão. Pode falar, Márcio. Desculpa. Eu concordo com o Sérgio no que ele está falando. Inclusive, acho que a gente precisa largar um pouco essa ideia de classificar a taxonomia dos filmes em gênero depois que a gente passa pelo pós-modernismo. Quando a gente começa a ter, portanto, essa hibridização de gêneros cinematográficos, filmes que não se conformam mais com a mesma aparência clássica, com a aparência moderna do cinema do então. Eu acho até que o casamento de Muriel tem elementos românticos, ele tem elementos cômicos, ele tem elementos dramáticos, ele tem elementos plurais. Eu não classificaria como uma comédia romântica, salvo se fosse classificar uma comédia romântica como o ato de se amar. Eu acho que o filme fala muito sobre isso, até na mesma linha do raciocínio do Sérgio, é um filme sobre se amar. É um filme sobre olhar-se no espelho e amar aquela pessoa que você enxerga na representação do espelho, que é o que falta Muriel, ou Mariel, que é o nome que ela se assume como o nome empoderado dela quando ela vai morar em Sílvia. Eu acho interessante que vocês dois tocaram num ponto que eu acho que é bom a gente começar essa conversa também de análise desse filme nesse sentido. Muito a gente fala sobre saúde mental, principalmente hoje em dia, com essa questão da Olimpíada. A gente tem ouvido os atletas falarem bastante disso. O filme bate bastante nessa tecla também. A gente vê a Muriel sofrendo bullying ou agressões, violências da família, das amigas do colégio, da sociedade em si, de vários lados. E nesse devaneio dela de querer casar e vendo o casamento como vencer na vida, como o encontro do sucesso, essa ideia que ela cria da relação do casamento, eu acho que o roteiro é uma forma muito equilibrada entre discutir essa questão da saúde mental dentro dessa sociedade australiana na década de 90, que ele tem um ponto que está focado nisso, com esse despertar da mulher também de não precisar necessariamente ter um casamento ou estar atrelada a um homem como seu salvador, rumo a um feminismo, uma cabeça que o papel da ronda, da amiga dela, que a gente vai falar um pouco mais tarde, ajuda muito nessa transformação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse equilíbrio do roteiro, porque eu acho que é muito bem feito. Quem quiser começar. Tá, posso começar outra vez. Eu queria aqui só fazer um comentário de época, que eu acho que é importante. Esse filme, O Casamento de Muriel, é de 94, e naquele momento ali, primeira metade da década de 90, um pouquinho ainda na segunda metade da década, apareceram vários profissionais de cinema australianos que fizeram carreira internacional. Então, diretores, roteiristas, produtores, atores e atrizes. Então, o Muriel está um pouco nesse pacote. Ele fez uma belíssima carreira internacional, um filme que deu dinheiro e abriu as portas para o PJ Holden, que é o diretor e roteirista do filme. Mas, eu gosto de olhar para esse filme aqui como contribuição, fruto da contribuição de uma equipe. E aí, as outras pessoas todas são mulheres. Então, são duas produtoras do filme, a Jocelyn Morehouse, que é mulher do PJ Hogan e que é diretora também e que dirigiu um pouquinho antes, inclusive, do que Muriel, A Prova, um filme que revelou o Hugo Weaving e o Russell Crowe. Tem a outra produtora que foi a produtora do A Prova, que é a Linda House. E aí, você tem as atrizes do filme, né? Não dá para a gente ficar achando que as coisas todas são feitas por diretores e roteiristas que ficam controlando como se os atores e atrizes fossem títeres a interpretação deles. Esse é um filme da Toni Collette e da Rachel Griffiths. Bom, então, aumentando o pacote, a gente vê que tem muita mulher envolvida nesse projeto, embora o diretor e o roteirista seja homem. E eu tenho a impressão aqui que esse colorido contribuiu muito para esse equilíbrio, o equilíbrio de que a Vilana falava. um filme voltado para o grande público e que, portanto, tem compromisso óbvio com o humor, tem compromisso óbvio com a leveza, mas que, ao mesmo tempo, conseguiu, lá atrás, cutucar, cutucar de maneira, às vezes, sutil e, às vezes, de maneira mais escancarada, alguns temas sociais importantes, esses todos sobre os quais a gente vem falando já. A época em que eu vi o filme, isso me chamou já a atenção, eu vi o filme quando ele foi lançado no Brasil. E agora, revendo, nessa semana, eu fiquei um pouco espantado, como uma série de aspectos do nosso tempo, aspectos sociais do nosso tempo, provavelmente na Austrália, mas certamente entre nós aqui, como eles estão presentes no filme, como o filme permite que a gente os discuta, esses e mais alguns aí que vão aparecer certamente ao longo do nosso papo. É, e me chama também a atenção nesse filme algo que o Rogério Junqueira denominou de pedagogia do insulto, que seria a maneira com que você condiciona o comportamento das pessoas a partir da forma com que você, como sociedade, as enxerga. Então, a Muriel, ela é condicionada a se enxergar de uma maneira dentro de um universo que é dominada pela sua figura paterna, a sua figura patriarcal, ela é obrigada a se enxergar de uma forma negativa. Ela é obrigada a enxergar como caminho de salvação o mesmo caminho de aprisionamento da sua mãe. Que a sua mãe, ela começa a apresentar sintomas de doenças psíquicas ao longo da narrativa. E ela começa a enxergar no matrimônio uma forma de manifestar sua feminilidade que é reprimida, porque ela não se adequa a esses padrões que a levam a receber insultos das pessoas que estão ao seu redor. Então, dentro dessa ótica, o filme tem 27 anos, o filme não poderia ser mais atual, como o Sérgio falou. Eu me surpreendi também quando eu revi o filme, eu já não revi na época do lançamento, eu revi um pouquinho depois, eu me surpreendi pelo permanecer atual. É comum que nós assistamos a filmes dos anos 90 ou dos anos 80 e nós enxerguemos as discrepâncias de olhar daquele período para o nosso período. E é natural que isso aconteça, porque a nossa sociedade evolui, o cinema é apenas um retrato da sociedade, que está sendo expressa pela telona. Por outro lado, esse filme parece ter evoluído muito bem, parece ter amadurecido muito bem dentro desse tema que você citou, ele parece ser capaz de se enxergar no espelho hoje e ontem também. Ainda que haja alguns pontos, talvez a gente vá continuar debatendo sobre isso, haja alguns pontos de atrito em representações feministas de hoje, em olhares feministas de hoje, o filme, de uma forma geral, ele permanece sólido dentro de sua narrativa, ele permanece sólido como retrato da época na Austrália, mas também como retrato de hoje, um retrato dessa pedagogia do insulto e como isso condiciona o comportamento de uma personagem a procurar salvação em um casamento. E legal também, só para pontuar, que os casamentos retratados no filme são três casamentos fracassados. é o dos pais dela, é o da amiga dela e o da Diana com o Charles, que era vendido como grande casamento de princesa e acabou da forma como nós sabemos que acabou. Exatamente, isso é muito bem percebido, essa correlação que ele faz em relação ao matrimônio. Eu acho que o Sérgio tocou numa coisa importante, que é a presença do papel feminino, das personagens femininas e das atrizes que compõem esse elenco, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Bom, a Toni Collette se transformou em uma incrível atriz, ela tem uma filmografia notável, esse é um dos primeiros papéis que ela é protagonista, então já tinha ali uma sensibilidade, um florescer de uma atriz que, na minha opinião, é super dinâmica, você consegue vê-la em diferentes papéis, mas também, ao mesmo tempo, é o primeiro filme do PJ Hogan, é importante falar isso, e é uma personagem que é difícil de criar empatia, porque ela é uma personagem que mente, que rouba, que abandona a amiga no momento que a amiga mais precisa, que é cheia de falhas humanas, que hoje, quando a gente está pensando em construir um personagem em três dimensões, com todas essas camadas, é o que a gente procura num personagem, é uma falha, qual é a falha humana desse personagem, o que ele tem de real? E ela, numa entrevista que eu estava lendo essa semana, ela fala justamente disso, como ela acredita que o filme é muito além do tempo dele, porque já nesse momento, nessa construção de personagem, eles já traziam isso. Quais são as falhas na Muriel? Como eu me identifico com ela, e o que eu posso trazer para ela? Eu queria comentar um pouquinho, tanto da personagem dela, quanto da personagem da Honda, que é interpretada pela Rachel Griffiths, também, que se transformou numa grande atriz, versátil, com diversos papéis para a televisão, para o cinema, para o teatro, mas falar um pouco da importância dessas duas atrizes com interpretação para o arco desses personagens. Quer trocar? O Márcio começa, o Sérgio? É, eu ia começar agora até para descansar um pouco o Sérgio, mas eu acho realmente isso necessário dentro da construção de personagens, em qualquer roteiro, nós temos que aspirar, não nos estereótipos, nós até podemos partir de estereótipos ou partir de arquétipos, mas nós temos que aspirar, criar personagens que podemos nos relacionar, pessoas que podemos enxergar no mundo, no mundo fático, no mundo real. A Maria é essa pessoa, ela poderia ser tratada como, e ela é, de certa forma, tratada como uma vítima, já que suas ações são fruto, expressam justamente a revolta interna dela contra aquela imposição social, mas ela faz isso através de comportamentos comportamentos que são comportamentos condensáveis. Essa ideia de tentar trazer a personagem para o mundo real, ela se encontra numa ideia da atuação do ridículo. A Toni Collette, ela é muito eficiente como ela atua nesse filme ridículo. Ela enfatiza isso na cena da igreja, quando ela entra no altar, e ela entra de uma forma ridícula, propositadamente ridícula, para que você crie, portanto, uma aversão, descolamento da realidade em direção ao absurdo, em direção ao ridículo. É uma direção que a Rachel Griffiths, a personagem da Ronda, a intérprete da Ronda, ela não segue. Ela caminha um outro papel, ela caminha um outro passo de desenvolvimento, de empoderamento, mas um que passa pelo nosso ponto de vista, pela nossa relação com o deficiente físico, como a pessoa que sofreu limitações de mobilidade. Nesse sentido, a Ronda, a Rachel Griffiths, ela consegue também desenvolver e expressar uma personagem que era muito, como uma flor, muito desabrochada dentro da sociedade de Sidney, e ao mesmo momento ela sofre uma repressão, só que a repressão dela já não é mais moral, já não é mais psicológica, já não é mais familiar, é uma repressão física, e aí se torna repressão interpessoal, em que ela se limita, que ela se exclui do convívio social, ou durante algum tempo ela se exclui porque ela tem alguma vergonha da cadeira de rodas onde ela precisa ficar agora. Mas são dois papéis, são dois papéis cheio para duas boas atrizes. Você oferece uma oportunidade para uma atriz que está em ascensão, a Toni Colletti, ela importou bastante para fazer o papel, e esse papel abre portas para ela nos Estados Unidos. Alguns anos depois, cerca de cinco anos depois, ela vai ter sua primeira sua indicação ao Oscar pelo Sexto Sentido, em 99. Justamente, num papel que foi construído, uma carreira que foi construída, talvez a parte de Muriel. Se eu salvo o melhor juiz, eu acho que o casamento de Muriel é o primeiro papel dela como protagonista. A Rachel Griffiths também é uma atriz que se desenvolveu de uma forma muito versátil. Ela tem papéis também que ela pode expressar essa feminilidade, esse empoderamento feminino. Sei como ela tem papéis que ela expressa vulnerabilidade, ela expressa outros elementos. Então, revela uma atriz também muito potente. Eu acrescento a essa nossa conversa, a esse ponto da nossa conversa, o fato de que esse é um filme jovem, feito por jovens. Eu fui atrás aqui só para checar quantos anos todos eles tinham, pelo menos, esse núcleo principal. O PJ Hogan, no lançamento do filme, tinha 32. A Jocelyn Morehouse, a produtora e mulher dele, no lançamento do filme tinha 34. Eles eram, evidentemente, mais jovens quando eles começaram a tocar esse projeto. A Toni Collette, no lançamento, tinha 22 anos de idade. Ela deve ter rodado isso com 20, talvez 21. E a Rachel Griffiths é mais velha do que ela, tinha 26 no lançamento. Acho bom não perder isso de vista, porque, pelo menos, me parece que boa parte da energia do filme tem a ver com esse espírito jovem. E eu quero conectar aqui com um espírito jovem de um cinema internacional do início dos anos 90. Esse filme me lembra muito, por exemplo, os filmes do Hal Hartley, um diretor independente americano que estourou no final dos anos 80 e começo dos anos 90. E ele me lembra um pouco porque, assim como os filmes do Hal Hartley, o Muriel não segue bem nenhuma receita de bolo para a construção de personagens. E é por isso que talvez para muita gente ele pareça surpreendente. Quando a gente olha para a Muriel, ela de fato não corresponde talvez ao que se espere de uma protagonista feminina numa comédia romântica, numa comédia dramática. Mas, veja só, ele respeita, sim, o manual no sentido de que ele trabalha com arcos invertidos das duas protagonistas do filme. Se a gente lembra de como é que a Muriel aparece no início do filme, ela aparece fragilizada, ridicularizada, vítima de assédio das amigas, etc, etc. E aí a curva dela é de autoconhecimento e fortalecimento. A Rachel Griffiths, quando aparece pela primeira vez, lá naquele resort, enfim, naquela situaçãozinha lá em que a Muriel vai sem ser convidada, ela aparece como a mulher forte da dupla, ela dá a impressão de que ela saiu daquela pequena cidade, foi para a Sydney e as coisas se ajeitaram, e aí, em boa medida, por conta do problema que acontece com ela, o problema de saúde que acontece com ela, do câncer, aí ela vai se fragilizando. Então você tem uma personagem que começa frágil e se fortalece, a outra que está forte no início e se fragiliza, e aí elas se equilibram naquele final. Eu acho incrível que até este momento da nossa conversa a gente não tenha falado de ABBA. ABBA. No final do filme tocam duas músicas do ABBA que tinham tocado já durante o filme, Dancing Queen e Mnumamia. e tem Fernando também, desculpa, no final toca Fernando, Dancing Queen e Fernando, Mnumamia toca antes. E eu estou brincando aqui como é que a gente não mencionou ABBA, porque como mais veterano aqui do quadro, eu fui adolescente no final dos anos 70 e início dos anos 80, o que significa que eu tenho um problema, se você quiser, afetivo com o ABBA. Pode dizer o que quiser sobre todos os aspectos daquela banda sueca. Isso não vai fazer com que eu deixe de sentir coisas muito gostosas e especiais quando músicas como Dancing Queen, Fernando e Mamma Mia tocam em qualquer lugar. De modo que eu entendo muito bem o efeito que esse universo ABBA tem sobre a personagem da Muriel. O curioso é que ela tem um efeito atrasado, porque ela é jovem lá nos anos 90. Por isso é que parece esquisito para as amigas que ela goste de ABBA. Porque já passou, né? O pessoal de hoje diria que seria cringe. Ela seria acusada de ser cringe nos anos 90. Então, mas ó, para quem chegou depois, eu não tenho nem como contar a importância do ABBA para a cultura pop do final dos anos 70 e início dos anos 80, como ela impactou um monte de gente. E então, acho que seria legal também lembrar que esse filme ajudou muito a retomar a onda ABBA. Esse filme e Priscila Rainha do Deserto, que é um outro filme australiano no mesmo período. Que o Bill Hunter estava filmando no mesmo momento que estava filmando o Muriel, né? Que era uma coisa que eu queria comentar, Sérgio. Você falou sobre as personagens femininas no filme, mas também a gente tem esse grande ator fazendo esses dois papéis incríveis ao mesmo tempo, que é uma curiosidade, e é incrível a gente entender as relações, são sets totalmente em lugares diferentes, caracterização de personagem totalmente diferente, e ele tinha essa habilidade de entrar num papel e no outro, né? Bom, muito o que comentar aqui, eu vi que o Márcio também queria comentar alguma coisa, mas eu não sei, não sei se a gente fala um pouco sobre o ABBA agora, você fala um pouco sobre o Bill Hunter fazendo esses dois papéis. Fala você, Márcio. Eu ia comentar, eu ia comentar justamente em réplica ao que o Sérgio falou, que é curioso que seja uma opção pelo ABBA, porque nós estamos numa época dos anos 90, nós temos toda uma mudança do cenário musical, o ABBA já havia sido passado adiante, né? Infelizmente, a música tem esses ciclos, e esses ciclos de renascimento também, que é muito bonito, e como uma personagem, ele mencionou muito bem, o elenco todo jovial, a equipe de produção muito jovial, muito jovem, resgata uma banda que, porventura, eles eram crianças quando ela tocava ainda. Então, eu acho interessante como o ABBA se encaixa dentro da narrativa, tanto como uma forma de ódio ao passado, mas também como uma forma da Muriel enxergar-se no passado. Ela se enxerga como uma mulher nos anos 90, mas como uma mulher com a cabeça antes dessa terceira onda do feminismo, antes de ser levada para uma mudança do feminismo. então ela se enxerga muito presa a essa ideia do casamento e ela menciona isso no filme, ela cria um significado para essa música do ABBA que está relacionada justamente a sua incapacidade de poder curtir a vida. Então ela curte as músicas do ABBA que fazem ela se sentir viva, fazem ela se sentir feliz. Em certo momento ela para de ouvir as músicas do ABBA e eu acho que em determinado ponto ela entra em paz com isso e ela pode ouvir a música do ABBA sem estar se culpando. Não sei como o Sérgio enxerga isso. Mais ou menos da mesma forma que você olhou para aquilo. Eu aqui sempre preocupado com pessoas que nasceram muito depois desses fenômenos culturais, eu fico com o desejo de enfatizar como o repertório do ABBA tinha um registro altamente positivo. É isso que eu quero dizer. Na verdade aquelas amigas todas achando que ela está fora de época porque ela gosta do ABBA e eu não sei se está claro eu não me lembro se tem alguma menção a que músicas elas gostam. Eu acho que uma língua nirvana. Ela se chama nirvana. Isso. Nirvana e alguma coisa bem nos anos 90 que agora eu não me lembro. Basta ficar com nirvana. É. E basta a gente saber o que aconteceu. Não, eu acho que essa questão da essa questão da trilha sonora também dispara no filme uma das cenas que na minha opinião são é uma das cenas mais fortes do filme que é essa curva que o Sérgio estava falando de onde as duas personagens tanto a Ronda contra a Muriel se encontram que é aquela dança dentro do resort que elas interpretam. E a gente sente ela ganhando confiança através da música. Tem momentos muito bonitos entre as duas através da música. Não sei se vocês sentem isso também. Queria que vocês falassem um pouco sobre o momento do filme que toca mais vocês. Na minha opinião foi essa dança e o momento seguinte onde elas cantam o Fernando que você vê que a vida delas vai cruzar e que elas vão aprender muito uma com a outra naquele momento. Juliana, voltando àquela tua primeira levantada de bola, esse filme é musical. Se a gente falar em termos de gêneros, esse é um filme musical. Muita gente entende que musicais são apenas os filmes em que há sequências coreografadas e tal. Não, musicais são aqueles filmes que também são os filmes que são estruturados a partir de músicas. Sei lá, Magnolia, do Paul Thomas Anderson. É um musical, ele é todo construído a partir de canções da Amy Man. Então, sendo assim, sendo um musical também, como o Márcio lembrou, usando elementos da tradição do gênero musical, esse filme que é híbrido também, já lá atrás, nos anos 90, se apropria do significado cultural de uma certa produção musical para temperar toda a atmosfera do filme com esse elemento. E aí eu volto para o início do que eu estava dizendo. A aba era uma coisa muito legal, certo? As pessoas ouviam a aba e elas ficavam inspiradas. E também, para quem não viveu naquela época, a aba se confunde com a disco music, se confunde com a discoteca. Aquilo não é disco music propriamente, mas o aba foi muito esperto em cantar em inglês o tempo todo, o que facilitou a inserção das músicas do grupo na onda disco. Então aquelas coisas tocavam na discoteca também. Tem um filme do Spike Lee, O Verão de Sun, que usa Dancing Queen e que se ambienta justamente ali nos anos 70 durante a era disco. E aí a gente consegue perceber um pouco isso tudo de que eu estou falando. E também uma outra curiosidade que eu estava vendo esses dias, o filme também, como você falou, Sérgio, ele rendeu uma grande bilheteria, ele também inspirou o musical da Broadway, o Mamma Mia. E quando ele completou 25 anos, o musical Casamento de Muriel, também, que estava sendo ensaiado em Nova York para compor a Broadway, mas veio a pandemia, foi adiado, mas que futuramente acho que já estão terminando já e a gente deve encontrar na Broadway a versão do filme musical. Então tem muito a ver com isso que você estava falando também, de ser um filme também que tem que ser ouvido, não só sentido. Eu queria tocar num assunto que é importante, que eu acho que tanto o PJ Hogan como outros cineastas australianos que vieram nesse momento mudaram um pouco da cara do cinema australiano, e eles vieram com essa intenção. Então a Jane Campion com o piano também na mesma época, como você falou, a esposa do Hogan que veio com a promessa, era a promessa, o título do filme dela em português. Agora não me lembro, fugiu. Mas eles são, aprovo, aprovo. São filmes que foram lançados para mudar essa cara de que o cinema australiano é o filme do crocodilo Dundee, e justamente quando eles tocam em outros assuntos como a sociedade australiana, criam personagens que são diferentes, eles trazem novos atores também para interpretar diferentes papéis, e é como se tivesse um boom, um momento muito rico de filmes que fizeram bastante sucesso, tiveram bastante bilheteria internacional. O Sérgio tocou um pouquinho nesse assunto desse filme encabeçar esse movimento, mas queria falar um pouquinho de como isso mudou a maneira como a gente vê também o cinema australiano para outras futuras gerações. Não, para o ímpar aí. Eu acho que... Marcio, deixa eu salvar a Juliana de não ser cancelada na Nova Zelândia. A Jenny Campion é neozelandesa. É, neozelandesa, exato, perdão. O pessoal em Wellington já está fazendo campanha contra você. É, o que acontece é que o PJ Hogan e eles foram alunos da mesma escola de cinema, então são amigos. E aí eles têm essa parceria, né? Por estarem ali, olha eu tentando não ser cancelada. Enfim, é um movimento que vem fortalecendo aquele lado, né? Do mundo. Sim, claro. E muda a nossa visão também de olhar para o cinema deles. É uma camada, né? Eles conseguem construir uma camada que faz com que a gente veja o cinema deles além daquilo que o mundo, principalmente os Estados Unidos, tem tendência a exportar. A gente fala de cinema para exportação, né? Mas queria falar um pouquinho dessa... Você sabe, Juliana? Pode falar. Opa, você sabe? Eu acho que tem uma facilidade muito grande na Austrália e na Nova Zelândia penetrarem nesse mercado por serem países anglofônicos. Então, essa característica... Hollywood é um lugar muito atrasado para a realização de filmes. Um lugar mentalmente sem inspiração, sem criatividade. Não é à toa que Hollywood corre para outros mercados buscando jovens atores, jovens artistas para poderem tocar em projetos que vão modificar o próprio cinema. A gente vê que na Nova Hollywood nós temos muitos diretores italo-americanos, por exemplo, que vêm trazer uma componente diferente que era trazida do cinema americano até então. Então, talvez isso explique essa facilidade da penetração do cinema australiano, do cinema neosianandês e também dos próprios diretores, dos atores, dos atrizes, que eles precisavam fazer pequenos ajustes no sotaque, pequenos ajustes nos costumes para poder, então, entrar em Hollywood e em Hollywood eles podem modificar a indústria do seu país de fora. Eles podem, portanto, serem vistos como símbolos ou mesmo regressarem e fazerem filmes com maiores orçamentos, fazerem filmes com mais envolvimento com co-produções internacionais, algo que aconteceu também de certa forma com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha também tinha uma natureza de filmes na década de 40, também tinha um estilo cinematográfico da era de 30, de 40, e eles migram para os Estados Unidos. Você tem o Ticoque como um bom exemplo disso. Eles migram para os Estados Unidos, lá eles podem se expressar com mais dinheiro, eles podem se expressar com valores de produção mais altos e eles podem revelar todo o talento, toda a criatividade que eles têm. E eles fazem esse movimento de ida e vinda que eu acho bastante salutar. Eles levam aspectos para os Estados Unidos, para a indústria de Hollywood, eles trazem também, eles fazem esse intercâmbio. Hoje, na Islândia, por exemplo, nós temos muito intercâmbio. Já que a indústria de cinema de lá é muito pequena, eles fazem muito intercâmbio internacional para fazer essa migração, para estimular a indústria local, ao mesmo tempo conferir a indústria americana, alguma autoralidade, alguma identidade própria do país. A Austrália vai começar, depois desse período, a ter muitos faroestes, faroestes urbanos, faroestes que vão se valer muito do outback australiano. A gente vai ter filmes de crime, tem o Animal Kingdom, que eu sou apaixonado por esse filme. Você tem filmes de crime, você tem dramas diferentes, narrados de formas diferentes, comédios narrados de formas, com aquela pitada do outback, com aquela pitada de um país que, para nós, parece um país selvagem, porque nós associamos a Austrália com essa índole mais selvagem, animais mais exóticos, costumes mais exóticos também, mais a flor da pele, costumes aparentemente ocidentais, mas mais a flor da pele, mais calorosos, mais intensos. Então, eu acho que tem muito disso. Você desenvolve o cinema australiano pela via da cooperação internacional. Você desenvolve os artistas australianos pela exposição, com valores de produção que eles talvez não fossem expostos nos seus países. E você desenvolve a visão do cinema como um todo porque você promove essa integração, esse enriquecimento do patrimônio cultural de ambos os países, tanto dos Estados Unidos, que recebe, quanto da Austrália, que se enriquece com isso. E, na esteira do que o Márcio acabou de dizer, acho que vale a pena lembrar de uma outra figura do cinema australiano desse período, que também ganhou projeção internacional, que é o Baz Luhrmann, Vem Dançar Comigo, é de 92, que é o filme que o revelou internacionalmente, é um musical, o Baz Luhrmann, o diretor de O Grande Guedes, Pimulan Rouge, essas coisas. E aí, Márcio, vou aqui arriscar uma maneira de olhar para o fenômeno que você registrou. eu acho que tem ali um parentesco, por mais esquisito que pareça inicialmente, com o espaguete western. Da seguinte maneira, quando o Sérgio Leone fez aquelas coisas maravilhosas lá, Três Homens em Conflito, aquelas coisas com Clint Eastwood, ele estava se baseando na tradição do faroeste americano, né, e dando a ela uma roupagem altamente criativa, muito própria, que tem a ver, entre outras coisas, com o fato de trabalhar lá com uma autonomia, sobretudo nos primeiros filmes, por um punhado de Dó, e o Três Homens em Conflito também, com uma autonomia que diretores americanos não tinham e não têm, por conta do tamanho daquela encrenca, do tamanho daquele parque de diversões. Rodando lá na Espanha uma produção italiana, o Leone conseguiu fazer isso. Esses filmes australianos, eu acho que eles dialogam, conversam com algumas tradições americanas, mas eles fazem isso de uma maneira, e aí acho que o aspecto da juventude é importante, eles fazem isso sem muita cerimônia, né, então vamos lá, Muriel, vamos pensar aqui nos marqueteiros que chamaram esse filme de uma comédia romântica. Eles estavam certos, porque o filme é para um certo público que era o público das comédias românticas, e de fato o filme lida com elementos da comédia romântica americana daqueles anos, só que ele lida de uma maneira muito inventiva, né, é nesse aspecto que eu quero dizer que tinha alguma coisa acontecendo ali que era parecida com a do espaguete western. A gente vai lá e Debbie na fonte americana traz os elementos dessa tradição recombina com isso, dá uma nova vida, né, e aí isso bate nos Estados Unidos como um negócio novo. Nossa, que incrível essa comédia romântica. É uma comédia romântica em que o personagem tem câncer, né, é uma comédia romântica em que os homens, sobretudo o pai, né, o do Bill Hunter, o personagem do Bill Hunter, tem aquele aspecto predador, horrendo, pesado, né, repulsivo, eu diria até. É isso tudo aí que o Márcio disse, sem a menor dúvida, no sentido de registrar que estava acontecendo alguma coisa, né, mas eu acho que é isso, vem uma onda dos Estados Unidos, da grande tradição do sinal americano, essa onda reformatada, digamos assim, e aí ela é devolvida, e quando você devolve parece novo, inclusive nos Estados Unidos, né, o Bas Lurman, acho, desses sujeitos todos, talvez seja o que mais se aplica a esse raciocínio, né, é assim, ele se formou com os musicais americanos, aí ele pega os musicais americanos, dá uma roupagem lá, própria, que a gente chamaria então de australiana, bota esses produtos no mercado internacional e aí os americanos dizem, uau, que renovação, né, quer dizer, alguém conseguiu renovar esse negócio aqui, foi um gringo, é, quer dizer, ao longo da história de Hollywood, gringos têm renovado aquela indústria, né, o problema, o, Márcio, eu não me lembro que termo você usou lá, foi um termo duro, com o qual eu concordo, quando você começou a dizer que Hollywood é um lugar em que, para dizer que as coisas lá não funcionam direito, que termo você usou? Eu acho que Hollywood é um lugar sem criatividade, sem inventividade própria, ela precisa, portanto, desses autores internacionais, ela precisa dessas influências internacionais, porque, na minha opinião, Hollywood, ele se padroniza na comoditização dos seus produtos artísticos, então, para você comoditizar algo, você não precisa necessariamente de inventividade, você precisa apenas seguir a linha de produção, que é típica de um grande estúdio. Agora, Sandy, me corrija se eu estiver errado, o George Miller também é australiano ou ele é neozelandês? Mad Max. Australiano, né? Tenho a impressão que ele é australiano, é. Ele e o Mel Gibson, ele já leva um pouco também disso, ao longo dos três Mad Max, sobretudo os dois primeiros, ele já leva isso na década de 70, os anos 80 também, ele já reforça um pouco, ele estofa um pouco a indústria australiana com dois grandes sucessos, são grandes sucessos mesmo internacionais, o Márcio, então, e se você lembrou, é legal, legal lembrar, né, da turma que veio antes, tem o George Miller e tem o Peter Weyer, o Peter Weyer é um cineasta australiano que faz ali, acho que uns dois ou três longas australianas, Picnic na Montanha Misteriosa, Gallipoli com o Mel Gibson, filmes que têm circulação internacional e ele é capturado pelos americanos, vai fazer a testemunha, vai fazer o show de Truman, né, o mestre do comandante, né, o mestre dos mares também, né, mas eu acho que mesmo, acho que mesmo, por exemplo, o PJ Hogan, ele faz esse filme em 94, Casamento de Muriel, que tem um sucesso de bilheteria, um sucesso de público, é vendido para o mundo todo, em 97 ele faz o casamento do meu melhor amigo, que seguindo o gênero comédia romântica, tem a Julia Roberts, um clássico também da comédia romântica, e aí já é um filme para Hollywood, já é um filme de Hollywood, porque já tem uma estrutura muito maior, já é um filme que ele já tem um estopo, ele não é mais, não tem mais aquela pressão do primeiro filme, ele já fez sucesso, ele já convenceu quem ele tinha que convencer, e acerta de novo, porque na minha opinião é um filme que também o roteiro está muito redondo, ele agrada muito as pessoas, ele traz essa questão do casamento também de uma outra ótica, ele introduz personagens que são interessantes e fora daquele paradão de estereótipo que a gente está acostumado a assistir, mas mantém também aquilo que a gente quer ver, que é o romance, que é mais leve, tudo muito mais leve, focado nisso que a gente estava falando sobre trazer a Hollywood, a influência exterior, para que ela se renove, para que ela seja criativa, o que vocês acham desse filme, dessa transição do Hogan, de sair da Austrália para fazer um filme dentro de Hollywood e acertar também, em 97, com o casamento do meu melhor amigo, que tem a Julia Roberts como protagonista? Então, o roteiro é do Ronald Beth, o roteiro de o casamento do meu melhor amigo, sim. É um roteirista americano absolutamente inserido na indústria, quer dizer, eu sempre gosto de fazer esses reparos, porque a teoria da autoria no cinema às vezes ela se torna um cacuete, e aí todo filme é do diretor. O casamento do meu melhor amigo me parece é dirigido por PJ Hogan, talvez ele assine o filme ali, a film by PJ, eu não sei, mas isso quer dizer, na indústria americana, quer dizer corte final, não quer dizer que o filme é da autoria de alguém, até porque essa ideia até hoje nos Estados Unidos não foi bem assimilada. Diferente do casamento de Muriel que ele assina um roteiro que é uma história baseada numa experiência própria. Mas aí deixa eu aproveitar, Juliana, eu gosto muito de O Casamento do Meu Melhor Amigo, eu lembro que na época pessoas próximas, ah, que filminho e tal, eu fui assistir depois de ouvir comentários de outras pessoas, ali fui com o pé atrás, eu adorei, e vou dizer que sempre que ele está passando em algum lugar lá, eu adoro o final, eu acho o final muito legal, cinematograficamente muito legal, e também em cima de música, também tudo construído, quase coreografado aquele final do filme em cima de música, com o final infeliz, o que você achou? Que a Julia Roberts ia roubar o Dermot Murley da Cameron Dias? Não, não vai, querido, isso, desculpa, é coisa de cinema, e esse filme não vai embarcar nessa canoa, na canoa de coisas que acontecem em cinema, ela não vai conseguir, não vai dar certo, larga, ele vai casar com a outra, não enche meu saco, isso é resolvido de uma maneira muito gostosa, muito gostosa, aquele, o personagem que é o amigo dela, que dança com ela ao final, aquilo é sensacional, mas o que eu estava dizendo aqui, e que, claro, que eu quero conectar com aquilo que o Marcio estava dizendo antes sobre Hollywood, então, o problema é que quando você vai fazer um filme do tamanho de um casamento do meu melhor amigo, aí você entra numa estrutura em que vai ter, sei lá quantos produtores executivos, não sei quantos produtores, não sei quantos script doctors, os caras que fazem consultoria de roteiro, aí você vai ter a Julia Roberts, certamente o Dermot Murone e a Cameron Diz, aí tem um monte de gente dando palpite, estabelecendo condições, pedindo para mudar isso, pedindo para mudar aquilo, e eu acho que eles criaram um problema, é uma estrutura sensacional, é um parque de diversões com o qual todo diretor de cinema quer trabalhar, então, só que ele tem um custo, o custo é esse, quando você está fazendo o casamento de Muriel com a sua mulher produtora, com duas jovens atrizes, velho, não tem executivo para te encher o saco, não tem outro cara lá com o budget do filme, gente, vocês estão brincando com 100 milhões de dólares, eu vou gastar mais 100 para lançar, não podemos aceitar esse comportamento no personagem, não pode ter essa cena, quer dizer, começa a ficar isso que o Márcio estava destacando aí, mas só para entender um raciocínio que eu não sei se todos os que nos acompanham conhecem tanto as diferentes gradações orçamentárias de filmes, né, quer dizer, o cinema australiano e um filme como Muriel são muito legais para a gente no Brasil tomar como referência, porque a gente trabalha com uma dimensão orçamentária mais ou menos como aquela, né, e aí eu acho engraçado a gente tomar como referência o filme americano que trabalha numa dimensão orçamentária estratosférica, completamente fora do nosso alcance e numa lógica que divide decisões por um monte de pessoas. Muriel, acho que foi uma coisa do Hogan com a Jocelyn Murhouse, as duas atrizes, olha na máquina, vai dar certo? Não sei, se não der, não é tanto dinheiro envolvido. É, e aqui, voltando um pouquinho no Hogan, é interessante perceber que ele manteve alguns elementos que fizeram o Muriel ser bem-sucedido em pelo menos dois dos seus filmes americanos. Você citou o casamento do meu melhor amigo e acrescenta os delírios de consumo de Beck Blum também ele dirige. Parece que ele tem uma forma de trabalhar personagens com desvios de caráter produzidos pelo meio. Então, nos dois primeiros filmes, aqui você citou o casamento de meu melhor amigo e o casamento de Muriel, você tem dois personagens que são estimuladas ou incentivadas pelo meio a ter desvios morais e desvios de caráter. No Muriel, ela precisa se casar para dar uma satisfação à família, dar uma satisfação às amigas. No casamento do meu melhor amigo, a Júlia precisa se casar porque ela já está ficando velha, ela já não está mais na idade de se casar. E nos dois filmes você tem esses desvios de moral. Já no Beck Blum, você já tem uma personagem que é mais uma anti-heroína do que uma heroína com traços de... com alguns desvios de caráter. Você tem uma anti-heroína cujo objetivo de vida é ressignificado enquanto ela atravessa a narrativa, ela parte de um consumismo extremo até pelo menos uma consciência do que ela está fazendo no ato de comprar. Nesses três filmes você tem o PJ Hogan livre porque ele consegue trabalhar de uma forma bem interessante dentro de estereótipos. Ele parece um diretor que ele não se amedronta diante de clichês, diante de condutas reiteradas que no cinema se tornam clichês, mas na realidade são condutas do dia a dia que se transformam como um bicho de sete cabeças para quem vê filme e parece que tudo que é clichê é ruim e não há forma como o clichê é trabalhado que pode ser boa ou não. E você tem também um diretor que sabe trabalhar com estereótipos que é outra palavra que assusta. Você tem no Muriel quatro mulheres que formam o estereótipo de uma Barbie Girl idealizada pela música também dos anos 90 e início dos anos 2000. Você tem o casamento do meu melhor amigo, você tem um estereótipo que talvez hoje não se case tão bem com a sociedade que é o do amigo gay. E como sua conduta parece o olhar de uma pessoa hétero para uma pessoa gay. No Back Blue você tem estereótipos também, mas de alguma maneira ele sabe trabalhar esses elementos que assustariam diretores, ele sabe trabalhar aquilo muito bem. Talvez a sina dele tenha sido o Peter Pan que era um filme de um orçamento extraordinário aqui entrando no que o Sérgio falou. O Muriel custou nove milhões de dólares, o Back Blue deve ter custado seus trinta, quarenta milhões, o casamento do meu melhor amigo talvez setenta, sessenta, o Peter Pan foi cedo, cinquenta. O Peter Pan foi um gasto absurdo e o filme não retornou esse investimento da Disney na bilheteria do filme e talvez isso tenha feito uma mancha na carreira dele. É algo a se discutir também, talvez se nós tivéssemos tempo, que esses diretores importados, eu não sei se o Sérgio concorda comigo, eles vêm com uma impossibilidade de errar. É basicamente assim, você não pode errar nada. Lá dos Estados Unidos tem uma política chamada stress strikes. você tem três erros no terceiro strike que você está fora, vendo beisebol. Os diretores americanos, eles parecem que tem maior meleniência para errar. O Steven Spielberg já errou bastante, já fez seus fracassos e nem por isso deixou de ser o Steven Spielberg. Já esse PJ Hogan, ele chega nos Estados Unidos, ele errou uma única vez, ele erra em Peter Pan. Errar entre astos, tá? É bom falar isso para quem está nos assistindo. Eu não estou falando errado no sentido qualitativo, até porque esse é muito subjetivo. Eu falo errado no sentido de indústria, das aspirações industriais, da indústria de Hollywood pelo retorno financeiro de um filme. Ele erra, então, em trazer esse retorno do investimento do Peter Pan em um filme que possivelmente não teve o corte final, não deve ter tido decisões criativas suficientes para poder moldar o filme e aí ele acaba retornando. ele acaba, portanto, fazendo esse movimento de retorno e há filmes de mais, orçamento mais modesto, há filmes com menor público, há filmes com menor alcance, tanto que nós não ouvimos tanto mais o nome dele hoje em dia. É mais um retrato da indústria de Hollywood como ela opera, como ela opera com esses talentos. Concordo também. E é interessante também mostrar, a gente falar do Casamento de Muriel, que é um filme de 94, o primeiro filme dele, e essa transição dele, de fazer um filme dentro da Austrália, na sua terra, na sua cidade natal, baseado na história da irmã dele, essa é uma curiosidade também, a irmã tinha uma péssima relação com o pai, acabou trabalhando com a amante do pai e tirou, roubou um dinheiro do pai e ele sempre falou, essa história é a história de um filme, se ela me der essa autorização, eu vou fazer isso como se fosse um filme, trabalhar isso como se fosse o primeiro filme. acho que muita gente também sempre olha para os diretores ou para as diretoras nos trabalhos finais, não sei quantos, 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, pego um último filme para analisar, é importante analisar o começo da carreira dos diretores, dos roteiristas, enfim, para tentar visualizar qual é essa jornada, essa trajetória dentro da carreira deles. Isso que você falou mesmo, o Peter Pan é um projeto de um orçamento de 150 milhões de dólares, é fácil fugir das mãos. Eu queria, eu tinha uma pergunta sobre, ah, ali apareceu, quer dizer que ela tem perguntas para a gente. Se quiser concluir, eu tenho uns comentários aí falando já do que vocês estavam pontuando, desde o começo, porque o pessoal acompanhando aqui, e acaba meio já respondendo algumas questões que vocês vão pontuando, e o pessoal vai conversando, então, falando, a Jessica Lopes também falou aqui, eu amei o filme, não achei que ia curtir tanto, porque o filme tem toda uma roupagem de comédia romântica no início, e no desenrolar, como foi bem mais profundo. Também a Tainara aqui, comentando a ideia de anti-heroína, que vocês também pontuaram aí, a Ana Polésia também falou, não é só aquela época, ainda hoje é cobrado da mulher o status de casada, se ela não conseguiu casar e ter filhos, é como se tivesse falhado em sua missão, o casamento não é tão cobrado assim do homem. E, claro, o pessoal pontuando, e eu assino embaixo, a trilha sonora do ABBA, pode me chamar também de Creed, do que for, porque não tem como você ficar parado com o ABBA ali, Dancing Queen, que fica aqui, em looping na nossa memória, o pessoal falando bastante também já serve aí de indicação para a trilha do nosso sábado à noite aqui, a trilha aí, o ABBA, que sempre eu acho que é atemporal, mas tem toda essa característica aí dos anos 70, apesar do filme estar em outra época, mas é atemporal e o pessoal falando também bastante aqui da trilha, falando também, o Jardel falou também, se transformou no musical Mamma Mia, então a gente vai passando aí de geração em geração, não tem como não curtir também a cena que você falou, Gil, também delas lá no resort, maravilhoso também. Vou aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente desde o início, pessoal de São Luís do Maranhão, Garça, Votuporanga, Marília, Campos de Jordão, Ubatuba, Campina Grande, Ilha Solteira, Ribeirão Pires, Baldenário Camboriú, tem Aschen, uma cidade da Alemanha, não sei pronunciar bem, Duque de Caxias, Itatiba, então o pessoal juntinho aqui com a gente neste frio, né, Campos de Jordão estavam falando aqui também está bem frio, aqui também está, esses dias está muito gelado, viu, então a gente agradece, lógico, o pessoal que está sempre ligado aqui com a gente, nossa live passa voando, Gil, você quer completar aí com alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, a gente tocou em pontos, tanto o Sérgio quanto o Márcio, eles trouxeram pontos importantes sobre acompanhar essa trajetória, né, tanto do Hogan como realizador de primeira obra com esse filme de Muriel, que teve um grande impacto, né, só reforçando que é difícil muitas vezes um primeiro filme ter esse sucesso, né, tanto de bilheteria quanto de crítica, que abriu várias portas, e eu acho que é normal, assim, no meio do caminho ele se ressignificar, né, então talvez essa ida para a Hollywood tomou, levou ele a um novo rumo e que a gente espera para ver os futuros trabalhos, talvez uma possível volta para a Austrália, uma conexão ali com a terra, não sei, né, essa coisa de trazer a criação para a Hollywood e depois talvez voltar para o país de origem e tentar se reconectar com o que está sendo falado por lá, só mais um parênteses, eu achei muito concluindo aqui também meus apontamentos, o que o Márcio falou importantíssimo, né, dessa questão de Hollywood, né, dessa, que a gente só pensa em Hollywood, eu achei muito legal hoje que vocês acabaram falando muitos diretores australianos, muito desse cenário também foi muito legal e pontuando também o que o Sérgio falou, né, do casamento do meu melhor amigo, mais uma vez destacando a trilha, eu acho que é muito importante também quando a gente debate aqui no nosso bate-papo de cinema, é aguçar vários pontos, não só o roteiro, não só a fotografia, mas a trilha sonora que é muito importante, né, como você não, imagina uma trilha sonora errada ali ou imagina você também como não se emocionaria com a trilha ou um desfecho igual no casamento do meu melhor amigo também, que pelo menos é um triste, é um feliz, aí você fala, bom, toca para frente, a vida é assim, vai roubar o marido da outra e vamos que vamos, né, então acho que é muito legal também essa pontuação aí que foi, que vocês colocaram para a gente. O pessoal curtindo aqui bastante também, comentando, mas a gente está chegando já no finalzinho aqui da nossa live, né, que passa voando, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi um sábado maravilhoso já, encerrando nossa volta ao mundo aí, né, do Pontos Mis com o Bela Velacarte, uma parceria incrível, essa plataforma também que proporciona a gente conhecer diversos filmes aí, vários diretores aí, então quem puder acesse também aí, a plataforma, fica ligado sempre aqui também nas nossas indicações do Pontos, eu vou começar aqui, eu agradecendo o Márcio e pedindo uma indicação para ele, que a gente tem a ação do Cultura em Casa, do Misa em Casa, para a gente continuar ainda aí se preservando, não pense quem tomou só uma dose de vacina, calma, segura, né, tem que continuar com muito álcool gel, muita máscara aí para todos os lugares, então continua nas programações online também com a gente, então Márcio, indicação aí para o pessoal de casa? Ah, eu vou indicar para vocês uma obra que felizmente entrou gratuitamente no Sesc Digital, no Cinema em Casa do Sesc, é reconhecida pela lista pela lista da BBC, dos 250 melhores filmes, o melhor filme do século XX e I, Cidade dos Sonhos, Mulholland Drive, do David Lynch, está disponível gratuitamente, eu vou repetir o gratuitamente que às vezes a pessoa me diz assim, ah, se é grátis, deve ser um, não, é gratuitamente, é tipo um filme dos grandes cineastas norte-americanos, um filme bastante expressivo, um thriller surrealista, enfim, um filme que também não tem categorização, mas um filme que merece, talvez, não sei, o melhor do século XXI, mas pelo menos estar lá já é válido, já é digno, Cidade dos Sonhos, o Roland Drive, filme dirigido pelo David Lynch e disponível no Sesc Digital até 28 de agosto, Lia, eu acho que ele fica disponível. Bacana, grande dica, aqui até o Alderon, aqui que está no nosso chat, falou que Cidade dos Sonhos já assistiu umas quatro vezes, então, gente, aproveita também, quem não assistiu, assista, e pegando também esse gancho do Márcio, lembrando, nossa programação aqui é grátis, é muito boa, então, não fique com medo, às vezes, da programação, essa ligação, ah, é grátis, é ruim, não, vá procurar, assista, que é muito bom. Márcio, quem quiser também saber dos teus projetos, do teu canal aí, só dar um alô para o pessoal também, pode falar. Ah, bem, então, eu convido todos vocês a conhecer o Cinema com Crítica, lá no Instagram, arroba o Cinema com Crítica, eu posto muito sobre cinema, é quase uma revista de cinema, tem críticas diárias, tem dicas de filmes, tem curiosidades, tem bastidores, e também convido para quem gosta de se aprofundar em linguagem cinematográfica, prestar atenção nas edições futuras do Clube do Crítico. O Clube do Crítico é uma proposta que iniciou em junho do ano passado, nós já estamos indo para o 49º encontro, em que nós nos propomos a debater filmes, sobretudo filmes fora desse escopo de Hollywood, filmes que nos permitem conhecer mais sobre linguagem cinematográfica, estilo, temática, viajar a outros países, como vocês se propuseram também a fazer aqui no mês. A título de exemplo, nesse mês, nós já debatemos A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino, na semana passada, hoje nós debatemos Amor à Flor da Pele, do Wong Kauai, na próxima semana, Paris, Texas, do Vin Vendus. Então, eu também proporciono uma programação muito variada de filmes para a gente debater e em breve eu vou abrir as inscrições para a nossa próxima edição que vai ser centrada apenas em filmes dirigidos por mulheres, será denominada cinema por elas. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, fica aí várias dicas, então, para você de casa acompanhar. Obrigada mais uma vez, Márcio. Sérgio, querido, muito obrigada pela participação, quero que você dê sua indicação aí também para o pessoal de casa. Bom, eu me sinto representado pela indicação do Márcio, porque Cidade dos Sonhos é um dos meus filmes preferidos de todos e David Lynch é um dos realizadores preferidos entre todos. Mas antes de eu fazer essa indicação, ô Márcio, eu estou congelando aqui, eu acho que a Juliana e a Lia também, você está de camiseta, cara, quantos jogos estão vendo aí? Eu estou em Fortaleza, Sérgio, aqui está bem quentinho, está bem 26, 28, por aí. Nossa, a gente devia ter feito, é, a gente souber, a gente devia ter feito ir lá a live, viu? Aqui está 8 graus, 11 graus, 11 graus. Vai cair ainda. Poderia, poderia fretar um jatinho, aí nós apresentaríamos o programa lá de Fortaleza. Calma, André, foi só uma brincadeira, viu? Não agradar o teatro do São Luís, ou no cinema do Dragão. Boa. Eu fico esperando o convite, hein, Márcio? Como a gente vive aqui ainda o rescaldo do que aconteceu dois dias atrás, o incêndio da Cinemateca, o incêndio de um depósito da Cinemateca, em que tudo indica muita coisa, se perdeu ligado à memória do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro, na verdade, eu queria enfatizar aqui uma indicação de memória do audiovisual brasileiro, né? O Itaú Cultural inaugurou, faz algumas semanas, acho, uma plataforma de streaming voltada à produção brasileira, uma plataforma gratuita também, como o Márcio destacou, e aí tem lá, por exemplo, tem filmes do Glauber Rocha, né? Então, quero fazer essa indicação, na verdade, uma lembrança de que tem esse novo serviço de streaming que pouca gente conhece e que por meio dele você pode navegar por parte da produção brasileira clássica e contemporânea também, tem um monte de coisas lá do nosso tempo, do século XXI, é um catálogo de saída bem bacana. Maravilha, Sérgio, obrigada aí pela indicação também. Gil, obrigada pela mediação mais uma vez aqui com a gente, quero a tua indicação aí para o pessoal de casa. O pessoal está todo agitado aí do Nordeste querendo calor. Todo mundo quer ir com calorzinho. A gente está literalmente congelando aqui. Obrigada, Lia, Sérgio, Márcio, passou muito rápido mesmo, hoje foi, não deu nem para piscar, esse filme também tinha muita coisa para falar. Eu acho que o Sérgio tocou num ponto importante que a gente está sofrendo esses dois últimos dias em relação ao que aconteceu com esse galpão da Cinemateca e com muita coisa que foi perdida, a gente não tem ainda noção do que vai acontecer, do quanto vai ser mantido, mas acompanhem também as cartas do pessoal que trabalha na Cinemateca e, enfim, que luta por esse trabalho para manter a história e a memória do nosso cinema, isso é muito importante também. não tem como deixar de falar e colocar para fora essa indignação com esse governo atual que coloca a gente em situações tão horrorosas como essa. Quebrando paradigmas, porque eu não sou fã de musicais, mas como a gente falou bastante de trilha sonora, a minha recomendação, e acredite se quiser, é um filme novo que foi lançado que se chama Em um Bairro de Nova York, em The Highs, com trilhas escritas por Lin-Manuel Miranda, que me surpreendeu. Achei um filme que estava com, confesso, preconceito para assistir, porque é longo e é um musical, eu falei, será que eu vou conseguir? Mas se passa na minha linda Nova York, então quis resgatar e fiquei surpreendida. Muito bem escritas, as letras são muito bem escritas, de novo, eles conseguiram surpreender, então é um recomendo, é um filme muito interessante que vale ser visto, retrata um bairro de Nova York que tem muita coisa para se falar, então acho que a tradução é Em um Bairro de Nova York, Washington Heights, eu acho que é isso, em inglês, In The Highs, essa é a minha recomendação de hoje. Obrigada pelo convite de novo. Maravilha, Gil, boas indicações aí, quero agradecer a equipe aí do Libras 360, Dauro e Amanda que estiveram aqui com a gente, vou dar a indicação aqui do Pontos Mis, claro que você fica esperando nossas indicações, então vou dar uma indicação, duas indicações, na verdade, a Semana Literária de Votoporanga, FLIV, que começa agora dia 5, vai do dia 5 a 8 de agosto, todo online, então depois você segue ali, vê a programação toda, então várias entrevistas, show ao vivo também, então vai estar bem bacana esse festival aí dessa Semana Literária de Votoporanga. E nossa indicação é para sábado que vem você ficar ligadinho aqui com a gente, a gente vai ter o Festival do Minuto aqui parceiro da gente, então a gente vai discutir também um pouquinho sobre o festival. Lembrando que nossa inscrição é toda quinta às 11 da manhã, então toda quinta às 11 a gente abre, você preenche o formulário, recebe ali o link para você assistir os filmes e recebe também o link aqui do nosso canal do YouTube, aliás, curta bastante o nosso canal para a gente fazer uma programação cada vez melhor aí para você, ter mais seguidores também e dê uma olhada sempre no spam, porque às vezes a gente, né, o pessoal preenche o formulário aí e não recebe, dá uma olhadinha que às vezes infelizmente vai ali para o spam, não desista da gente, porque a gente, a programação é grátis, é boa também, então espero você aqui sábado que vem às 18 horas e pegando também um gancho aí dessa tristeza que aconteceu aí, né, nesse galpão da Cinemateca, eu vou pegar só curtinho que a gente, que andei vendo aí nos stories, então é uma mensagem que é menos 38 e mais super 8, tá bom? Então a gente sempre tem que preservar essa memória aí, então vamos em frente seguindo firmes e fortes. Obrigada, gente, e até sábado que vem, um beijo, valeu pela participação de todos, até mais, tchau, tchau. 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 Obrigado.